A Assembleia Legislativa do Paraná decretou luta oficial de três dias pela morte do ex-deputado Duílio Genari aos 85 anos. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adhemar Traiano, lembrou a dedicação do ex-parlamentar que esteve em plenário por sete mandatos. Abre aspas. Convivi com Duílio por muitos anos, homem íntegro e dedicado à vida pública. Meus sinceros sentimentos à família. Fecha aspas. Duílio também foi vereador e prefeito de Toledo no final da década de 70. Em 1990, presidiu a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a AMOP, e em 1990 assumiu o primeiro mandato como deputado, seguindo no posto até 2014. Diversos políticos se manifestaram nas redes sociais lamentando a partida de Duílio. A causa da morte não foi divulgada.